Oi pessoal, bom dia! Hoje eu venho com um vídeo mostrando pra vocês como que eu limpo, higienizo e organizo a minha geladeira com algumas informações mais científicas, né, que eu andei lendo aí nos últimos dias. O objetivo, gente, da gente tirar as sujidades, higienizar e saber o local correto de você guardar os seus alimentos é a fim dos seus alimentos ter uma durabilidade muito melhor e também, né, conservar aí a textura e o sabor dos alimentos. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer a limpeza da nossa geladeira e higienização é a gente se programar, né, com antecedência. O que eu costumo utilizar muito aqui em casa? Aqui em casa, quando eu trabalho com aquele cardápio, a minha geladeira geralmente já não fica tão cheia, tá? Porque eu procuro comprar mesmo só aquilo que eu vou utilizar durante a semana. Então, na véspera da minha compra, eu dou uma organizada na minha geladeira, até porque eu preciso saber o que tem dentro dela, porque aquilo que tem dentro dela vai entrar dentro do meu cardápio. E quando eu vejo que ela já está precisando já de um degelo, a minha não é aquele degelo automático, eu já aproveito pra poder limpar ela, higienizar, né, e ter todo aquele cuidado pros meus alimentos aí durarem mais tempo. Então, gente, como todas as vezes que eu vou fazer o degelo, ela demora um pouquinho pra entrar nesse processo de degelo e eu tenho que limpar, higienizar e depois ela pegar a temperatura, é interessante que a gente deixa, né, o mínimo de alimento possível. E esse mínimo de alimento possível, a gente utiliza aí, né, a caixa térmica. Se você acha que você vai demorar um pouquinho mais, né, no degelo da sua geladeira, na limpeza e na higienização, você pode estar colocando gelo, tá, na sua caixa térmica, afim, né, que o seu alimento não corra esse risco de estragar. Agora que já foi feito todo o degelo da minha geladeira, eu vou tirar todas as peças removíveis, a fim de tirar, né, a sujidade dela, conforme vocês estão vendo aí, né, um pouquinho de sujeira, algumas peças sempre apresentam. E pra tirar essas sujidades, eu vou estar utilizando um sabão neutro, o lado amarelo da buchinha, né, para não arranhar as peças da minha geladeira. E agora, gente, com a nossa geladeira já desligada, eu pego uma água sanitária que é própria pra alimentos, pego um pouquinho de água e coloco nesse esguichador e acrescento um pouquinho, algumas gotinhas, né, de água sanitária. E aproveito pra poder esguichar todo esse produto dentro do meu freezer, dentro da minha geladeira, aproveito todos os cantinhos. Porque como a gente já tirou todas as sujidades dela, o papel aqui agora, né, é tirar os micro-organismos, né, eliminar. Isso aí seria a nossa higienização. E vamos deixar aí esse produto agir, né, conforme ali o nosso fabricante da água sanitária, durante 30 minutos. Do lado de fora, gente, eu utilizo o mesmo processo de tirar a sujidade, tá? Um pouquinho de sabão neutro, lado amarelo da buchinha, ó, e vem esfregando toda a minha geladeira. Agora, com o pano bem branquinho e sequinho, a gente vem tirando todo o excesso do produto que a gente utilizou aí, pra poder higienizar a nossa geladeira. Lembrando sempre também do cantinho, né, onde fica a borracha da geladeira, pra ela poder vedar de uma forma correta. Agora que a nossa geladeira tá limpinha, eu vou ligar aqui a minha geladeira na função 2. Mais do que isso, a minha já começa a empedrar os alimentos aqui dentro, e não é esse o nosso objetivo, né? Nós vamos aguardar ela pegar a temperatura, e só depois disso a gente vai condicionar os alimentos aqui dentro. Bem, pessoal, minha geladeira já pegou temperatura, e eu já condicionei todos os alimentos aqui, né, que eu tenho aqui em casa, depois que eu fiz a minha compra, e vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu organizo, com base naquilo que eu aprendi, e conforme as necessidades aqui de casa. No geral, é interessante você guardar, né, os seus alimentos em saquinhos próprios, tá? Que vai ao freezer, ou então em potes também próprio pra freezer. Aqui em cima eu tenho morango, ali atrás eu tenho polpa de frutas. Aqui nessa primeira prateleira eu sempre costumo guardar isso mesmo, polpa de frutas. Lembrando que toda fruta, quando você congela, ela serve mais depois pra vitamina, né, pra suco, porque quando você faz o de gelo da fruta, ela já não fica numa textura tão legal pra consumo, né, pra você comer ela in natura. Aqui em cima eu já tenho os meus queijos, né, que eu trabalho com eles ralado, então mantenho tudo dessa forma. Já nessa parte de baixo aqui eu mantenho todas as minhas carnes, aqui eu tenho frango, eu tenho bife de hambúrguer mais ali atrás, tenho os meus bifes já, ó, que eu guardo tudo já temperado, igual tá ali, pra poder facilitar mesmo a minha semana. Carne de frango também já temperada. Já aqui embaixo eu costumo manter os meus vegetais, né, congelado, brócolis, couve-flor, quando eu compro ela congelada, e aqui tem ervilha. Já aqui na porta da minha geladeira eu costumo condicionar os sucos, né, quando eu congelo eles em garrafa. E todas as vezes que eu coloco algum pote de vidro aqui no meu refrigerador, eu costumo manter ele também nessa prateleira aqui do meio, ó. Porque todas as vezes, gente, que eu coloquei ele, assim, em contato direto, né, com o freezer, estourou. Então eu sempre mantenho nessa segunda prateleira. Já aqui eu tenho uma biomassa de banana verde, já em forma de cubinho, que eu utilizo muito ela, né, quando eu vou fazer vitamina. Já aqui no refrigerador eu costumo manter os alimentos de uma forma mais correta, mas com base nas necessidades aqui de casa. Por exemplo, nessa primeira prateleira, a gente mantém todos os laticínios, né, igual ali eu tenho leite, aqui eu tenho mussarela, manteiga, queijo, tem iogurte também ali atrás. Já descendo aqui embaixo, gente, na segunda prateleira, a gente vai sempre colocar os ovos, alguns alimentos, né, que sobrou do almoço ou do jantar, tudo aquilo que sobra a gente mantém aqui na segunda prateleira. O certo, essas frutas cortadas aqui, ela tá aqui em cima, né, na primeira prateleira, porque passa a ser um produto mais perecível. Só que como aqui em casa a gente consome muito rápido, eu mantive ela aqui mesmo até porque nem cabe aqui em cima, né? Outra coisa também, o certo é a gente manter sempre assim, ó, em pote fechado. Só que melancia e melão aqui em casa, se eu colocar num pote fechado aqui, acaba estragando porque ninguém vê, ninguém abre, entendeu? Porque é uma fruta assim que a gente consome menos, então eu deixo ela mais à mostra, mais fácil assim pra gente poder pegar, porque assim funciona aqui em casa. Mas o certo é sempre manter assim, pote fechado, tá? Mantive também um laticínio ali atrás, porque por ele ser um pouco mais industrializado que os outros, que é mais perecível ali em cima, não tem problema, ele tá aqui embaixo. Mas caso tivesse espaço aqui em cima, o lugar dele por ser também um laticínio poderia ser aqui em cima. Já aqui atrás, gente, eu mantenho um vidrinho, né, com bicarbonato a fim de tirar qualquer odor, né, que venha ter na nossa geladeira. Se for uma geladeira onde você mantém tudo fechadinho, dificilmente vai dar odor, tá? Mas como uma forma de prevenção, a gente mantém aí uma vez por semana, a gente vem aqui, mexe. Já aqui na terceira prateleira, a gente mantém os ovos. Os ovos, gente, é um alimento que a gente não higieniza, a gente não lava ele antes, tá? Pra poder guardar. A gente sempre faz isso no momento ali que a gente vai utilizar. Porque senão a gente tira uma película protetora e assim entra o micro-organismo e ele estraga mais rápido. Então a gente sempre condiciona ele em potinhos fechados pra ele não contaminar o restante da geladeira. Já aqui embaixo eu mantenho todos os vegetais folhosos, frutas, legumes, sempre mantenho tudo no saquinho, né, porque assim eles não murcham. Já aqui na porta da minha geladeira, hoje eu não tenho nada, mas geralmente aqui eu coloco um suco, uma água, qualquer alimento que pode ter, né, a variação de temperatura, a gente condiciona ele aqui. É sempre legal, né, a gente ficar atento à embalagem dos alimentos, porque ele sempre vem, né, como você deve condicionar o seu alimento na geladeira. Então respeitando também essas informações, o seu alimento vai durar muito mais tempo na geladeira. Então, pessoal, é dessa forma que eu condiciono os alimentos aqui em casa, igual eu falei pra vocês, né, respeitando algumas normas que eu aprendi através dos artigos e obedecendo também algumas regras de funcionabilidade aqui em casa. Música Música Música